Música 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 Tamo junto, canal clandestino channel Música Diretamente Da terra da tia Beth Tamo aqui na procura De uma De uma obra Aqui pra descarregar, né? Tamo aqui na cidade De Walshau Walshau 8 horas da manhã Temperatura 17 graus Música A primeira entrega do dia Vindo do país de Gales A direita ali Aqui mesmo, né? É Por essas quebradas aí Música Seven Trent Water Acho que vai ser alguma coisa da companhia de água Na tensão Procurando Lugarezinhos Scholars Walk Now Que é pra algum canto aqui Tem que virar pra esquerda Ou direita Acho que é direita Não falta um quilômetro e meio ainda Estou curioso Estou curioso Pra ver que lugar é Um cemitério aqui do lado Daqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando vem a carga de mesh, aquelas grilhas assim, é porque a obra está no início ainda. Só que aqui eu estou vendo que não tem obra nenhuma. Tem uns tijolos ali, mas... Mais onde que é isso? O tratamento do esgoto aqui está escrito. Agora como é que faz? Fica meio cismado em descer para lá? Tem que voltar de ré, né? Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver mais no fundo ali. Não estou vendo grua, não estou vendo caminhão, não estou vendo... Só lixo, né? Não estou vendo nada. E estou vendo que eu vou ter que voltar de ré também. Ah, tem uma empresa aqui, ó. Ah, depois da ruinha do lixão, tem uma empresinha. Estação de tratamento de esgoto. Até no esgoto a gente leva ferro. Ah... 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 Ahhh! Oh, tá! Ah, não estou com a ideia! Por favor espere, enquanto o seu telefone está conectado! Vamos ver se alguém atende Sorry, it was not possible to connect your call Bom então, o que que nós faz? PLEASE WAIT WHILE YOUR CALL IS CONNECTED JN Bentley Hello, good morning. RWH, I have delivery seal for you. JN Bentley Thank you Let's go Let's go Let's go Colocar ali, esperar alguém vir me buscar aqui, né? Com certeza, alguém vai vir me ver Aí nessas... Nessas caixas de água aí é tudo merda dentro, né? Esgoto, lixão, lixão não, esgoto, né? Seguiu é esgoto Vamos lá Perguntar Chamou, 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 chamou pra descarregar Ó a aguinha amarela ali, ó Amarela Hum, cheirinho de bosta Que cheirinho de bosta Ele quer que coloque só a pontinha dentro e o resto fica pra fora Porque aí ele vai descarregar, né? Vai subir em cima dos tubos ali É... Vem... Duas horas e uns quebradinhos aqui Parado pra Pra descarregar A gente pode ir Tem uma coleta aqui perto agora Tijolos, né Vamos lá coletar essa também Eles tão construindo mais aquelas Aquelas piscinas, né Falo piscina, mas não sei o nome daqueles negócios lá Acho que é depurador, né Eles fazem aqueles buracos no chão Colocam umas máquinas lá E... Pra depurar a água, né É um depurador Tipo de depurador, né Não tem bateria ali atrás, deixa eu ver o que é Não entendi não, hein Eles começaram a descarregar ali E falaram que não... Não podia, porque essa carreta aqui Ela não tem aquelas... Aquelas faixas nas laterais, né Aquelas faixas de segurança que a gente coloca, né Aí eles começaram a falar que não queria descarregar Aí que vergonha Tá doido Pô, pra não pagar pra ir jogar fora Eles vieram nessas estradinhas assim E joga tudo aí, né Bom, quando eu tava falando Eles não queriam subir, né Ele deixou, ele puxou a escada pra fora E deixou lá Solta lá atrás Cadê o óculos de sol? Eu com a claridade mais no zóio O olho começa a lacrimejar Acho que é a idade, né A gente vai... Perder o óculos É muita claridade Tem gente que a gente tem um oi azul Um azul e um verde Ele é sensível, né Mas a parte é brincadeira Aí Agora sim A lente fica mais bubinito Esconder a feiura Protege o zóio Aí as casas estavam batendo lá atrás Escutando o barulho Toque, 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 toque Daqui até lá dá 40 milhas Vamos carregar um tijolinho básico Tijolinho, telha, não sei o que que é, né Misham Misham Esse lugar aqui Eu não sei se eu já vim nele Pelo Google Maps ali Parecia ser aquela Aquela empresa ali Onde tava tudo alagado lá Que eu fui carregar aquela vez, né Mas Talvez vai ser, né Talvez eu tô chegando Pelo um lado diferente Tem que sair aqui também Brickworks Acabou o Mundial Mais uma vez, né Ficamos aí com aquela vergonha Aquela vergonha marota Aquela vergonha sadia Pra cumprimentar ainda Aquele viado lá O garoto estrela, né O que ia salvar o Brasil O nosso Neymarzinho Fechou Fechou essa Copa do Mundo aí Com o cara Que ficou mais zoado No mundo, né O cara tá sendo zoado No mundo todo, né Os caras aqui Tão fazendo piada O tempo todo Você fala Neymar Os caras falam Ai, ai, ai Ai, 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 ai Só fala o nome do cara, né É doido, viu Pensar que anos atrás Quando eu era moleque, né A gente Quando tinha O Copa do Mundo assim O Brasil entrava em campo Assim, é negado Eu tremei as bases, né Não tinha time Não tinha time Podia ser time forte Grande, pequeno O que era O Brasil entrava em campo Meu amigo O fiofozinho do time Todo fazia isso aqui Medo, né O Brasil entra no campo O Brasil entra no campo agora O negado ia dar gargalhada Ri pra caramba Pô, esse lugar aqui eu não conheço não Foi os anos, né Que o Brasil tava na Economicamente tava ruim, né Tava fudido, né Aqueles anos pra trás E os anos 80, 90 Mas a gente tinha o Senna Todo domingo dava orgulho pra gente, né Seleção Brasileira Quando jogava também Rebentava com o meio mundo O que que a gente tem agora? Piada Uma puta de uma marica Que ganha milhões Pra chutar uma porra de uma bola Não pode encostar no carro O cara parece ser de louça, né Acabou com a imagem, né Acabou Politicamente tá uma bosta, né Uma merda, né Economicamente nem se fala, né Fórmula 1 não existe mais, né Bandeira Brasileira Era bonita até na época do Senna ali, né Depois acabou Me chama É esse lugar aqui Eu nunca vi nele não Aí tinha sobrado a Seleção Brasileira, né Que ainda é a melhor do mundo, né Porque é a única que tem aqueles títulos todos ali, né Mas Uns dias, né Virou piada aqui lá também Ah, isso aqui Eu nunca tinha vindo aqui não, hein Essa daqui é nova É a empresa nova De que lado que a gente entra aqui agora Ah, isso aqui é nova vinte e oito toneladas de blocos em cima tá aí carregado já tomar cuidado com o bicicleteiro e vamos lá quatro e meia não vai dar tempo de ir lá fazer a entrega porque eles 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 param as quatro e daqui até lá embaixo tem cento e cinquenta milhas é daí umas três horas e três horas e meia de viagem mais ou menos não é tão alterstando vamos pra cá é lugar novo nunca tinha vida aí não me chamo me chamo quando eu tenho lugar novo pra ir assim acho bom né porque dá sempre aquela emoçãozinha de ter que tá procurando né ainda mais essas empresas assim que é socada no meio do mapa às vezes a gente erro a estrada às vezes a gente acerta às vezes dá certo às vezes dá errado isso tudo a gente vai aprendendo né tipo ali ó é restrição pra caminhão restrição pra caminhão eu lembro as primeiras entregas minhas lá de carreta né dentro de londres ali ao medo tomava conta né o cara não sabe por onde que passa né como é que faz aqui como é que entra ali direção ao contrário não sabe a língua direito pra ir pedir informação aqui também que a gente dá umas vaciladas aqui igual aqui dentro aqui né que eu não conhecia né explicou mais ou menos lá mas você fica ainda meio perdido dentro do pátio ali né tem que ir lá perguntar de novo né não entendi direito ali não cara cheguei em tal lugar ali mas depois ali não sabia por onde que ia são umas coisas boas da profissão pra quem gosta né que tem quem não gosta de jeito nenhum os motores aqui lá da minha empresa lá eles gostam de ficar no bate e volta ali né só no facinho né vai num armazém descarrega recarrega e volta pra cá vai pra cá vai pra lá fica só naquilo ali né e aí Essa aqui é a A444 Se eu não me engano, essa aqui Ela vai bater ali na A5 Acho que é ela mesmo Tá perdendo seu fan tudo aí, rapaz Ela vai dar ali na A5, se eu não me engano Tinha acabado a outra memória Uma memória que eu tinha usado lá na Itália Tinha gravado, acho que eu gravei mais de 10 horas de vídeo nela Cada memoriazinha dessa aqui é 128GB E... Acabou, né? Acabou Gravei vídeo pra caramba lá E a estrada daquela mesa que eu tava falando, né? A gente passava aqui pra ir pra TNT Que tem bem aqui do lado, aqui Chegar até no finalzinho dela ali A gente encerra aí mais esse... Esse capítulo da novela Bramacho E lá fazer entrega não vai dar tempo Hoje o solzão tá tomando conta E o peso total aí 44 toneladas, né? Só de carga 28 28 toneladas só da carga O legal é isso aí, né? No chapadão desse assim, né? Tudo plano Não tem montanha, não tem nada Rio, nem porra nenhuma Eles fazem a estrada toda assim, né? Isso aqui é o bom Bandeirinho da Inglaterra pendurada Aí o povo tá mais feliz que pinta no lixo Quando eles ganharam lá da Suécia lá Suécia? É, Suécia Pra ir pra semifinal, né? Parecia que eles tinham ganhado a Copa do Mundo, né? Tão feliz que esse povo ficou, né? Orgulhosos, né? O povo na rua, todo mundo orgulhoso, né? Você viu lá, a gente ganhou, a gente ganhou Caramba Era quartas de finais, né? Ah, aqui, rapaz A gente ganhou A gente ganhou todo feliz, né? Orgulhoso mesmo, né? E eu quando eu vi os primeiros jogos da Inglaterra Eu pensei Ih, esse time aí não vai Vai muito longe, não E os caras já estão na semifinal, já, né? E aquelas putas lá aqui Da seleção brasileira Lá que entram no canho de salto alto Já vazou Velocidade aqui, 50 milhas por hora Tem que tomar cuidado que é Como tem uma montanha aqui do lado, aqui Aí você tem que fazer essas curvas assim, né? Aí tem uns cabritinhos ali Um cheirando no cu do outro Era só cachorro que fizesse isso Olha aí Era reto, né? Podia ser reto a rua, né? A estrada, né? Olha aí Da primeira curva lá Se cortasse reto Ia sair lá na última ali, ó Aí nós pergunta Pra que isso? A estrada, né? Já tá aí na frente já a 5 Então já vamos ficar por aqui Aí uma entrega e uma coleta, né? É nóis, claro, de que calhar o clodestino do Channel Diretamente da terra da Tia Beth Então tá bom 20 graus Curtiu o vídeo? Já sabe, né? Like, fortalece a amizade Ativa o chilinho Vou dar aquela força aí na novela pra macho Deixar o vídeo pago Vou pegar a esquerda aqui agora É isso mesmo Essa aqui é a 5 Beijo na bunda Até a próxima Em cima e fuma! E aí Ah 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 Oh, yeah